A gente não tá se comunicando muito, parece uma questão que a galera joga aí fogo na internet, na transmissão Isso não é uma parada de obra pronta, é, não dá pra entender mesmo, historicamente, como eles acabam nos mapas que eles acabam é melhor de um, velho Eles tem um plano, né, velho, consciência, uma lógica tem, né A lógica é perder Não, tô sendo sincero aqui Após confirmação de saída do Arte, do time da Fúria, de vez, onde ele fez até um texto bem bonito, por sinal Igual você, quando deixa o like aqui nos vídeos Falenguerri e Cielo abriam uma live no dia 16 do 4, ontem Para finalmente explicar como tá a situação da Fúria, alguns erros deles E o porquê eles não estavam se abrindo tanto com os torcedores, com os fãs deles E muitas pessoas mencionam uma parte onde Falenguerri explica um pouco por que foi o veto da Inferno contra G2 ao invés de ser a Vertigo Onde eles acabam perdendo de 3 a 3 e foram duramente criticados Pelos fãs com raiva por causa da derrota e também pela tribo no pós-jogo ao vivo Caramba, que chapuletada, velho Chapuletada, né? A Fúria tá se complicando muito nessas MD1 Terceira MD1 que a Fúria joga no Major, terceira que ela perde E é isso, cara, é duro, né? Porque parece que é sempre falar depois Mas já falei isso antes, falei isso hoje, assim Já falei isso que há dois anos eu falo isso Acho que a Fúria se complica demais nos vetos Eu acho inadmissível a Fúria não vetar Vertigo Isso pra mim é inadmissível Não sei se a Fúria ganharia Vertigo Mas é inacreditável A Fúria, se ela jogar comigo e com o Gaules, ela é forte na Vertigo Pode ser que ela perca 10 Vertigos seguida Mas ela continua sendo um time respeitado na Vertigo E é isso, vambora, acabou o MD1 Desculpa o desabafo Não, tá aí, pô A gente conversou ontem, né, Maestro? Nos donos da bala aí Como o Fúria, né? Você falou bem Anos E os vetos de melhor de um são muito questionáveis, né, velho? Isso não é uma parada de obra pronta Não dá pra entender mesmo, historicamente Como eles acabam nos mapas que eles acabam em melhor de um, velho? Eles têm um plano, né, velho? Com certeza uma lógica tem, né? Ah, lógica é perder Não, tô sendo sincero aqui, velho Lógica é perder Por quê? Porque na primeira rodada a gente falou A Fúria não é ruim Ela só escolheu mal os mapas Ela perdeu os dois mapas melhor de um E ganhou as melhores de três A Fúria não é ruim Aqui jogando contra a G2 A Fúria não é ruim Ela escolheu mal o mapa, velho E escolheu um inferno aí Que foi dura A lógica, velho A lógica não pode ser outra Pior que até pra complementar Hoje de manhã eu fiz os vetos E eu achei que seria inferno Então a única explicação é A Fúria se preparou pra inferno E quando a G2 não vetou o Vertigo Ela, nossa Mas como já se preparou pra inferno Vamos nesse inferno Mas não tem como, cara Uma Vertigo open pra Fúria, cara Não tem como Tem que jogar Tem que jogar Tem que jogar Ganhou da só, não foi? Acabou de ganhar da só Ganhou da só Ganhou da só E ganhou Não foi só da só, não Ganhou dois jogos na Vertigo, Jais Ele explica que as pessoas Sabem apenas uma parte da história E levam como verdade E é o que eu falei pra vocês Em vídeos anteriores É muito difícil falar Sobre essa questão Porque nós não sabemos O que passa por dentro De uma organização Por dentro de um time E o próprio Fallen Mostra o erro deles Que não era a mesma Fúria de antes Que comunicava com os fãs Fazia live Explicava o motivo E como estava a Fúria Naquele momento E isso ao invés de ajudar eles Obviamente prejudicou Muitas pessoas nas redes sociais Viram essa parte da live E falou que foi mais um desabafo Para essas pessoas E também para a tribo Que fizeram a live naquele dia Eu obviamente espero Um dos melhores resultados Do nosso time Mas não é tão fácil assim E às vezes acabamos errando A forma de criticar Um outro ponto Que eu queria comentar também É em relação O que o pessoal espera De um treinador Porque nesse movimento nosso aqui De não expor muito O que a gente fala O Guerri faz um tempo Que nos comunica muito Eu não tenho aberto Muitas lives A gente está ficando um pouco A mercê Só dos conteúdos Que outras pessoas Que muitas vezes Não sabem o que está acontecendo Aqui dentro Acontecem Então vocês que estão assistindo De fora Estão com metade da história Só Vocês estão com uma impressão Que é um achômetro Querendo ou não De alguém que está de fora Então por exemplo Quando aconteceu aquele caso Que o pessoal estava pegando No pé do Guerri E na minha opinião Justamente Porque nem sabe Que foi uma decisão Que a gente fez em time Sobre jogar um mapa da G2 Que a galera achou Que não devia ter jogado A gente foi falar Sobre o veto da G2 Que a gente jogou Uma Inferno Se você só escutar Essa meia verdade Que é alguém que foi Na internet Viu quais são os melhores Mapas da G2 E dizer Não existe como Cair nesse mapa Alguma coisa está errada Ela é uma meia verdade Porque tem outros fatores Que a gente nem sequer Se expôs para comentar Que talvez possam mudar Sua opinião E não necessariamente Tem que mudar sua opinião Você pode manter ela Então eu vou dar Algum exemplo aqui Sobre esse veto Da Inferno Que a gente pode jogar Inferno com a G2 Antes da gente ir Para alguns campeonatos Recentes Acho que uns 2, 3 campos atrás Foi pós Katowice Pós Katowice A gente já estava Se planejando para a RMR Uma noite eu chamei você E o Art Para a gente conversar E eu falei Falei galera Inferno é um mapa Que todo mundo está olhando Para a gente ver Como uma fraqueza E a gente precisa focar Esse tempo Vai ter que melhorar Nessa Vai o Ad Vamos esperar Sub Não assiste Ad Pronto Voltou Voltou o marqueteiro A Katowice Foi Ali Acho que começo de fevereiro Logo depois que acabou A gente se juntou Eu falo em arte Recapitulando Para quem amou Ad E eu falei Falei Fala em arte A gente tem Uma missão Que é melhorar Inferno Quem está olhando Para os nossos mapas Percebe que é uma fraqueza E realmente está sendo Uma fraqueza Desde que a gente montou O time A gente teve muita dificuldade De fazer uma Inferno legal A gente perdeu muito mais Do que ganhou E a gente precisa focar Nesse mapa E isso foi muito antes Do RMR Então a gente se preparou E a gente falou assim Olha Desses sete mapas Se a gente deixar Esses quatro aqui Preparados para esse RMR E um deles era Inferno Playmentor A escola do Constrike Valorant e LOL Eles me convidaram Para mostrar A todos vocês Essa plataforma incrível Onde eles vão ajudar Você evoluir Dentro e fora do game Independente do seu nível atual Do zero ao global Do level 20 ao profissional Não importa Tive o prazer De conversar E entender a fundo Com o professor Vitor Para analisar e poder ver de dentro Como funciona essa escola E recomendo imensamente Para vocês Faça seu teste na plataforma E se gostar Tem diversos pacotes Super em conta Para você começar Hoje mesmo Não perca essa oportunidade De evoluir Conhecimento É tudo Utilize o código promocional ALEARTS Para ganhar 10% de bônus Nas suas aulas Link para acessar Na descrição Isso já para o RMR Inclusive nós ganhamos 3-0 Isso é pré-RMR Pré-RMR O Guerri chegou mesmo E falou Galera Fiz as contas aqui com o Cid A gente analisou o veto De todos os times A gente deu uma olhada Quais são os possíveis Contos que a gente pode ter E a gente tem De todos os times Que a gente poderia enfrentar No campeonato E a gente chegou Na conclusão Que vamos ser exigidos Mais nesses quatro mapas Então é uma conta Minha matemática De cracrachar Você vai checando os mapas E aí a mensagem foi Vamos praticar bastante A Inferno Porque ela vai ser exigida E nós concordamos com o Guerri Se a gente praticar bastante A Inferno Acho que era Inferno Anciente e mais algum outro A gente meio que tinha Uma noção dos mapas Anciente era um também Então a gente trabalhou Bastante nesse Inferno Então você pensa O time está se preparando Para um campeonato E vamos supor que ele tenha 60 horas de treino disponível 60 mapas para jogar E a gente tem uma ideia De que quatro mapas Vão ser mais jogados Não tem porque a gente jogar Dez de cada, concorda? Tem mais, tem dois ali Que não vão ser tão jogados Então vamos supor que a gente Faça 13, 13, 13, né? E vai sobrar ali Oito para jogar os outros Quatro dos outros Então você vai meio que Calculando para você ter Mais volume nos mapas Que você vai jogar Então você vai criando ali Uma impressão de como Você está jogando esse mapa Você vai elaborando estratégias Vai tendo impressões E por aí vai Eu acho que é bom Essa parte que a gente está falando É mais para contextualizar, né? Ah, mas é sobre como funciona o time, né? É sobre como funciona o time Então quando a gente vai Para o jogo contra G2 A gente vai cair numa outra situação agora Que é uma situação Que a gente vai cair mais vezes E é uma situação de Como você como equipe Acredita que você deve encarar O processo do Veto E será que todos os processos do Veto Têm que ser iguais? A primeira parada é essa, né? Então, por exemplo Contra G2 A gente tinha a opção de jogar A gente imaginou que eles iriam A gente ia jogar Ancient Ou Inferno Que era isso que ia sobrar A gente tinha que vetar NUC Que era o mapa que eles estavam Extremamente bem NUC a gente não queria jogar NUC a gente já sabia A gente tinha perdido já para Lean Vision E a gente tinha ficado gostoso ali O time inteiro Inferno a gente sabia Que era o mapa forte deles E era uma vontade de vetar E eles iriam vetar Vertigo e Mirage A gente nunca imaginou Que eles iam deixar uma Vertigo aberta Então o que a gente imaginou Ancient é um mapa que a gente jogou muito Eles vão ter material nosso Se sobrar Ancient Inferno Eles vão preferir Ancient 100% Agora Quando a gente olha para G2 Naquele momento Era um time que não tinha jogado Nenhum mapa oficial Por um mês e meio Então tudo que a gente fosse olhar deles Ia ser Já estava atrasado Estava muito atrasado Então agora É um novo obstáculo, né? Bom, agora a gente vai ter que se preparar Para um time Que a gente não tem material novo Porque eles estão um mês e meio De bootcamp A gente tem algumas informações sobre eles A gente treinou, por exemplo Uma Inferno contra eles Há 10 dias atrás Que é algo mais novo, né? Sobre o map pool deles Então Quando a gente foi para o Veto E a gente se preparou Para jogar Inferno A gente ficou umas 3 horas Eu acho que conversando sobre Inferno E a gente ia jogar Porque a gente não queria jogar Ancient Ancient, que era o mapa Que teve dificuldade no campeonato Só que a gente mostrou muito A gente mostrou contra a Koi Mostrou contra a Ancient Mesmo ganhando A gente mostrou muita coisa Então eles iam ter muito material de Ancient Então jogar Ancient para a gente Não era uma boa opção O resumo da questão é que Ou a gente jogava Inferno Já havíamos treinado com eles E víamos nos preparando bastante Já tínhamos nos preparando Um mês e meio, né? Essa era a nossa impressão Vamos jogar uma Ancient Que a gente vem jogando bastante E eles não jogam faz tempo Ou vamos jogar uma Inferno Que a gente tem uma ideia de como eles jogam Já treinamos com eles recentemente E temos treinado muito E aí você vai falar Pô, fale qual que é a melhor? Seria bem sério para você? A melhor é que ganha, mano A melhor é que ganha Só que você sabe qual é a que ganha Só depois que você joga, irmão Porque é difícil falar É, o que o pessoal está falando aí É sobre a Vertigo, né? Então o que aconteceu? A gente esperou que ia sobrar Vertigo Ou Ancient e Inferno E aí a gente ia surpreender eles Porque a gente se preparou Para jogar uma Inferno Para vetar a Ancient E jogar a Inferno Então foi essa Só que quando a gente chegou no veto Os caras deixaram a Vertigo aberta Eles vetaram a Ancient E deixaram a Vertigo aberta Agora, quando eu estou naquele momento Agora a gente tem uma decisão para tomar Nesse modo ele pegou a gente surpresa também de leve Eles também pegaram a gente surpresa E de certo modo ele manda a seguinte mensagem também Eu também passei um tempo preparando Eu também sei como você joga a Vertigo E você quer E eu estou preparando essa Vertigo faz um tempo E você não sabia que eu ia ficar E você não sabia que eu ia deixar ela aberta Então agora a gente caiu de Ou Inferno para Anciente Que a gente estava meio que calculando E a gente chegou na conclusão De querer jogar Inferno E aí a gente chegou na segunda Segundo embroglio ali da questão Que é De repente agora é Inferno ou Vertigo É a gente preparando para jogar Inferno Com eles A gente ficou três anos preparando para jogar Inferno Que a gente sabe que eles querem Exato Ou a gente jogando o que eles prepararam Dentro do que a gente quer A gente tinha que escolher um dos dois E aí a gente não tinha preparado o Vertigo Não era o mapa que a gente tinha A gente conversou até sobre o Vertigo Falou, mano Vertigo os caras não vão deixar para jogar Para a gente não é o mapa Eles teriam essa coragem E a gente não se preparou nada Então eu escolho sobre um mapa Que eu me preparei muito E eles são bons Ou eu vou no mapa Que eu não me preparei E eles estão muito preparados No final do dia Eu acreditei muito na nossa preparação A gente poderia ter ganhado? Poderia, mano Se a gente falasse da história do jogo Como ela foi de verdade A gente sabe que existia Espaço para a gente ganhar Se a gente escolhesse Vertigo e perdesse Ela poderia acontecer também Se prepararam bem É uma decisão que sempre Que ganha é o melhor Mas ela existe os dois lados Para refletir, galera Seu Bic está cortando um pouco agora Está dando interferência Para refletir, galera Nessa questão Só para onde eu acho que está Um pouco da injustiça Um pouco da injustiça está Que essas decisões Normalmente elas são tomadas Bastante em grupo Até uma coisa que a gente vai ter Que começar a conversar agora A gente nem teve muito Essa conversa ainda Não rolou o nosso primeiro veto Nessa nova fase Mas não existe 100% certo Nem 100% errado Nessas opções Existe o que está mais combinado De acontecer em time Então vou dar o primeiro Vou dar o primeiro exemplo A primeira coisa que tem que estar Bem estabelecida no time É uma coisa que está válida Para nós de conversa Já agora também Vai rolar um veto A gente quer fazer esse veto Ser democrático Ou a gente quer fazer esse veto Ser uma hegemonia de alguém Então, por exemplo Chega aqui e fala Fale Negócio é o seguinte Quem vai escolher os mapas Sempre é você, irmão A gente vai te dar as ideias aqui Os inputs E você que vai ser o cara Que vai quitar E pode ser o contrário também Pode ser que existam Alguns times aí Que é o coach Galera, o negócio é o seguinte Vocês jogam Eu faço o draft Igual os caras do LoL Não tem uns cães assim? Então depende muito De como o time foi criado De onde vem Agora você pensa Você acha que um time Que foi criado há 6 anos O cara jogando junto Faz 6 anos Os caras nasceram do guerrir Sendo jogador Transferindo para coach Não parece ser o tipo de time Que ele chega E ele fala Para todos os jogadores Jogando com ele Como é que vai ser Pronto, acabou Não é muito o jeito Que a gente trabalha aqui Então é legal saber Por que eu estou falando isso? Porque para a gente Depois ir de fora E ficar colocando Nas costas do guerril Uma escolha de um mapa Isso não é verdade, mano Quando que eu acho Que a galera teria razão nisso? Se fosse draftado igual o LoL aqui, mano Tá ligado? Galera, você senta aí E joga Quem vai escolher os vetos Sou eu, pai É o guerril E eu aqui Que banco os vetos sempre, mano Aí você está chamando Essa resposta, né? E aí você fala Mano, eu que tenho Que ser vangloriado Quando dá certo E tenho que ser criticado Quando erro O que já é uma coisa É meio injusta Porque ganhar e perder Em qualquer mapa Pode rolar em qualquer momento, né? Ainda mais no 7-2 Agora como é que dá? Dois pistas Perdeu, um cortado Acabou Não importa o mapa que é Já está muito pouco round Para contar Então, tipo A minha questão Em relação ao vetos Para matar esse assunto É a seguinte Essa foi uma decisão do time E onde é que está O nosso erro nesse sentido? A gente não está Se comunicando muito Parece uma questão Que a galera joga aí Fogo na internet Na transmissão E fala Eu voltando atrás agora Eu devia ter falado Alguma coisa publicamente Mas Eu também Eu também A gente estava nesse movimento De gente Vamos só pensar em nós aqui Que se Deus quiser Nós ganha E nós deixa todo mundo feliz E aí você perde E fica todo mundo mais triste ainda Então, tipo É só para falar Em relação a isso daí E agora é o seguinte A gente vai ter que descobrir Aqui nesse novo time Quais são os caminhos Que a gente prefere mais Porque vão aparecer Mais questões de vetos Veja o canal VZ agora Os caras também tem os mapas Que eles gostam muito A gente tem medo De jogar no mapa Que os caras gostam muito A gente dá preferência Para jogar os mapas Que a gente gosta mais Que a gente está confortável Então, tipo Qual que é o certo? O certo é o que ganha, amigo Se alguém souber Qual que garante a vitória Me fala que eu escolhi agora Voltando um pouco Sobre o post do Art Foi um post muito lindo mesmo Gostaria de parabenizar a Fúria Pelo post E pelo vídeo Que eles fizeram Ficou muito top no sinal Tá no canal deles no YouTube E também no Twitter Caso vocês queiram ver Vale a pena vocês conferirem E que hoje em dia Parece que não é mais comum Muitos times não estão fazendo isso E eu acho muito feio por sinal No post do Art Ele diz Aqui ele agradece bastante A Fúria A equipe A Steph O Jaime O Akari também Sobre as pessoas fazendo Tudo isso ser possível Para ele Estamos falando de um ciclo Desde 2018 É muito tempo E é muito gratificante Ver tudo o que eu acho Conseguiu conquistar, né? E tem uma parte interessante Que ele fala assim Então que tudo indica Que o Art Não quer esperar muito tempo aí Para encontrar outra casa Para ele jogar Isso é muito bom Sabendo que o Art É um dos melhores de ela E tudo que ele conseguiu fazer E manter a Fúria Em alto nível Por tanto tempo E creio que o Art Tem vaga em qualquer tipo do Brasil Sobre o Fallen Guerri, críticas E a tribo A Fúria tem que ser mais aberta Como ela era No começo Para o público Focar mais nas coisas boas E não focar nossa energia Apenas nas coisas ruins Foi o que eles fizeram E se fecharam para isso Só se prejudicaram Cada vez mais Querendo ou não A tribo está certa De falar um ponto Onde a Fúria só quer mostrar isso Mas a forma de se dizer isso Obviamente foi errada, né galera? Porque a tribo é gigante E sabemos que a chance é grande De uma parte do público Interpretar de forma errada E isso pode impactar Diretamente Para o time da Fúria E galera O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Se inscreve aqui embaixo Ajuda aí o canal A bater os 150 mil inscritos Estamos perto demais E vai ser uma honra De ter você aí Do outro lado da tela Junto comigo aqui Fechou? Te vejo no próximo vídeo Valeu, falou E fui! E aí 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 E aí